Uma comissão do Tribunal de Justiça de Goiás esteve hoje numa ocupação em Aparecida. Cerca de 500 famílias vivem lá com medo permanente de despejo. Equipes da Secretaria de Habitação de Aparecida e da Defensoria Pública também acompanharam a visita para buscar uma solução pacífica e rápida. A Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Goiás visitou casas e ouviu os moradores. Beatriz está há três anos na ocupação. Veio para cá com dois filhos pequenos na pandemia, quando perdeu o emprego e não tinha como pagar aluguel. A solução que a gente teve foi aqui. Aí aqui morei um bom tempo na barraca de lona, né? Foi, já entrou enxurrada, que chovia, que não tinha cisterna. Nós furamos essa cisterna na maior luta. A inspeção pacífica contou com a presença de representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Prefeitura de Aparecida e Governo do Estado. A ocupação alto da Boa Vista abriga, em sua maioria, mães com filhos pequenos e fica em uma extensa área, quase aos pés da Serra das Areias. A área já está ocupada há mais de cinco anos. E segundo o último levantamento feito pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em 2021, mais de 500 famílias vivem aqui. Em 2020, uma decisão judicial determinou a desocupação do terreno. Mas a ordem não chegou a ser cumprida em função da pandemia e de uma lei federal que suspendeu temporariamente ordens de despejo e desocupação de imóveis em todo o país. A Comissão de Conflitos Fundiários foi criada para buscar soluções humanizadas e evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo. E para isso está sendo levada em consideração a situação das famílias que vivem na área. Tem uma expressão na decisão que eu particularmente gosto muito, que é a humanização da decisão. Nós precisamos humanizar as decisões. E essa aqui, sem sombra de dúvidas, pelo caráter social, ela precisa ser uma decisão humanizada. A partir da inspeção, o objetivo é saber qual a melhor forma de garantir a moradia a todas essas famílias, seja regularizando a área ou providenciando um novo local para elas. Nós ouvimos atentamente várias manifestações de moradores e queremos muito também ouvir do Poder Público Municipal alternativas para que se busquem manter famílias ou dar a elas uma outra moradia com dignidade. A Secretaria de Habitação de Aparecida vai atualizar o cadastro das famílias e está aberta às novas propostas que possam surgir a partir de agora. Nós temos um processo administrativo que for colocado à disposição uma área e algum recurso que está alocado de emenda parlamentar como parte do pagamento do que seria a desapropriação. Mas diante dessa nova situação da comissão do tribunal, a gente quer ouvir também o proprietário prevendo que há necessidade de entender que não pode haver prejuízo para ele. A Defensoria Pública falou da importância do impasse ser resolvido logo, para que as famílias possam contar com a chegada de infraestrutura. A semana que vem já a gente continua com negociações, conversando com o proprietário, ouvindo o proprietário, ouvindo a comunidade, ouvindo o município, para trazer uma melhor solução para todos. E Anny tem quatro filhos. Foi uma das primeiras a se instalar na ocupação. Ela tem esperança de que a área seja regularizada e as famílias possam continuar ali. Eu peço à comissão, esses que estão negociando, que olhe pelo alto da Boa Vista, para cada mãe, para cada criança que hoje se encontrou aqui, com a esperança de estar mudando hoje a realidade aqui, que é da gente acordar amanhã e não estar mais aqui na comunidade. Aparentemente muito sensíveis à causa deles, né? É, parece. Eu vi um cartaz ali escrito Moradia é Direito. E é um direito previsto na Constituição. Mas você já viu que tem coisas na Constituição que pegam, outras que não pegam? Você tem direito à moradia desde que você tenha dinheiro para comprar a moradia. É, você tem direito à educação desde que você pague por ela. Então, alguém ia morar num lugar sem água, sem luz, correndo risco de despejo porque quer. Não mesmo. É a única saída que ela encontrou, gente.